Galo, Galo Quinta-feira na cidade do Galo, a atividade à tarde para o elenco alvinegro. Guilherme e Dátolo participaram do trabalho técnico realizado. O grupo foi dividido em quatro times, mas foi possível perceber a presença do zagueiro Leonardo Silva treinando entre os titulares. Pronto, já trabalhamos bastante. Ontem mais um dia, hoje fizemos um trabalho mais específico de posicionamento para que a gente possa estar evoluindo para no domingo já estar bem melhor do que no jogo passado e para aguentar os 90 minutos. O Atlético enfrenta o Boa Esporte domingo em Varginha. O Galo pode terminar a primeira fase na liderança. Luan está focado na partida. Vamos fazer o nosso papel porque a gente fazendo o nosso dever e depois no final vamos ver o que é que dá. Se a Tombense faz um grande resultado ou não, isso não importa. O que importa é a gente fazer o nosso resultado lá e sair com a vitória mais uma vez.